A onda de frio que atingiu o centro-sul do país em julho tem feito a alegria dos comerciantes em São Paulo. As vendas aumentaram 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A procura por roupas e eletrodomésticos puxou o índice. Nas lojas de roupas, os casacos ainda ocupam as vitrines. A gente está aproveitando o finalzinho do inverno, né, para poder ver alguma coisa e aproveitar o preço bom. No centro-sul do Brasil, o inverno chegou mais tarde em 2019. As temperaturas só caíram na primeira semana de julho. Cheguei semana, duas semanas, o interior está bem gelado. O frio demorou, mas veio forte. Aqui no estado de São Paulo, as temperaturas em julho estão em média entre 2 e 3 graus Celsius mais baixas do que no ano passado. Para o comércio, é hora de vender os produtos que estavam parados. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a chegada do frio aumentou as vendas no varejo em 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o varejista é muito complicado, porque você precisa ter o frio na época certa, na intensidade certa e com a duração certa. O inverno já é mais curto no Brasil. Esta rede de eletrodomésticos registrou um aumento na procura por produtos de frio em todas as lojas do sul e sudeste. As vendas de aquecedores triplicaram nessas regiões. Vendendo muito cobertor, muito aquecedor, muito secador de roupa. Está sendo bem bacana para a gente. E aí